Olá, boa noite. Estamos de volta com a última edição do Repórter NBR desta sexta-feira. 4 milhões e meio de pessoas nos estados da Paraíba e de Pernambuco começaram a receber a água do Rio São Francisco. Foi concluído hoje o eixo leste do projeto de integração do rio, que tem 217 quilômetros. E o presidente Michel Temer foi até a cidade de Monteiro, na Paraíba, acompanhar a chegada das águas. A chegada das águas do Rio São Francisco à Paraíba virou uma atração. Muita gente veio conferir de perto se o projeto de integração está mesmo se tornando uma realidade. Ave Maria, isso é uma alegria, é sem pergunta, aliás, sem resposta. É uma alegria imensa, acaba de ver uma água dessa chegar aqui, porque eu só estou acreditando, porque eu estou vendo com meus olhos. Eu estou com Maria, a todo mundo. Eu acho que todo mundo precisa. A água é vida, né? E para nós nordestinos é uma realidade imensa, porque só quem tem sede tem pressa, né? E Monteiro precisava, por conta que nós moramos no Cariri, no Cariri seco, o Cariri que é decadente de água. Mas para muitos moradores da região, como o seu Pedro, a chegada da água é mais que uma novidade. O agricultor tira tudo da terra e conhece bem as dificuldades provocadas pela seca. Na região que não chove, como nós já estamos com cinco anos de seca, aqui na região, você vê, as coisas ficam mais difíceis. Fica difícil para a água, fica difícil para o alimento, para o gado, fica difícil para a criação de tudo. E o seguinte, as coisas ficam mais longe para nós, a água. E as águas aqui, graças a Deus, estão chegando. É a melhor que nós temos agora. Para o produtor e a família, as águas são esperadas há muito tempo e representam esperança para muitos sertanejos. Derno do meu avô, que falava na água do Rio São Francisco, que vinha em canal para aqui, para o nordeste. E nós sempre pedia a pai, dizia a pai, será que nós veio, pai? E hoje é que eu estou vindo, fui olhar a água do Rio São Francisco agora, chegando no estado da Paraíba. A chegada das águas do São Francisco ao estado foi acompanhada de perto pelo presidente Michel Temer. Ele inaugurou o eixo leste do projeto de integração, acionando o mecanismo que abriu as comportas do canal em Monteiro, liberando a água até o leito do Rio Paraíba. Segundo o presidente, a conclusão do empreendimento é uma prioridade do governo federal. Cabe a Monteiro esta honra extraordinária de ser a porta de entrada do São Francisco na Paraíba. As águas do São Francisco trarão, como me dizia no caminho o governador Ricardo Coutinho, trarão vida a regiões historicamente castigadas pelo flagelo da seca. Estamos realizando pelo Nordeste, como poucas vezes se viu, porque hoje não é apenas a inauguração do eixo leste da transposição. Amanhã, no final do ano, nós teremos a inauguração do eixo norte, para que nós possamos, prefeito José Odemir, chegar em Cajazeiras, no Alto Sertão, com água, até o final deste ano, quando a licitação que está em andamento estará concluída e possibilitará a retomada e a conclusão da obra. A cidade de Monteiro é o ponto final do eixo leste do projeto de integração, um dos dois canais que compõem a obra. Para as águas do Velho Chico chegarem até esse ponto, elas percorreram, desde a captação, 217 quilômetros. E a partir daqui da cidade, vão seguir no curso natural do Rio Paraíba, até chegar à Campina Grande. Pelo Rio Paraíba, outros cerca de 20 municípios serão atendidos. E em todo o eixo leste, 4 milhões e meio de pessoas beneficiadas, na Paraíba e em Pernambuco. Como a agricultora Maria Verônica, que já recebe as águas do Velho Chico em casa. Ela acredita que, a partir de agora, vai sentir menos os efeitos da seca. Muitas esperanças, muitas oportunidades, porque você sabe que algo é vida. E se você tiver algo, você vai conseguir a produzir com mais facilidade. Então, esse projeto em si era um sonho, ele virou realidade. Então, para nós agricultores, vai ser de ganhos. Antes de participar da cerimônia que marcou a chegada das águas, o presidente Michel Temer visitou Sertânia, em Pernambuco, e acionou a abertura do reservatório de Campos, outra estrutura do projeto de integração, que vai ajudar a abastecer cidades da região. E em entrevista à Voz do Brasil, o presidente Michel Temer fez um balanço da viagem a Pernambuco e a Paraíba. Vamos ouvir. Presidente, hoje foi um dia de festa, né? Um dia que, finalmente, as águas do rio São Francisco chegaram até a população. É verdade. É o primeiro momento que a transposição se concretiza, né? Quer dizer, nós vimos a festa, a satisfação, as pessoas quase chorando lá em Monteiro, onde chegaram as águas da transposição para alimentar o rio, o que vai abastecer toda, quase, praticamente, toda a Paraíba. E, de igual maneira, lá em Sertânia, aqui em Pernambuco, nós acionamos um mecanismo que também leva a água, inicialmente, para o município de 30, 40 mil habitantes, mas também com grande alegria. São jatos d'água impressionantes que eu acabei vendo e acompanhando lá, ao lado da população, e todos muito felizes com isso. Acho que é um momento histórico que nós vivemos. Esta transposição começou há mais de 15 anos, muitos governos passaram por esse tema, né? Mas foi neste nosso governo que nós incentivamos muito a aplicação dos recursos para poder fazer essa festa do dia de hoje, na Paraíba e numa parte de Pernambuco. Mais cedo, o senhor também esteve em Campina Grande, onde teve assinatura de uma ordem de serviço da BR-230, e o senhor visitou um complexo que conta com casas do Minha Casa Minha Vida. Como é que foi isso, presidente? Olha, são mais de 4 mil casas, né? Que estavam em ritmo muito lento, mas eu acho que em pouco tempo será inaugurado esse complexo habitacional, né? E é uma coisa fantástica. Isso mostra que o Nordeste é uma das prioridades do seu governo? Sem dúvida. Eu acho que esta é a terceira ou quarta vez que eu venho. Na outra vez eu trouxe para Maceió 133 mil e 500 reservatórios, cisternas, né? Num investimento de quase 900 milhões de reais. Então, nós temos aplicado muito no Nordeste. O Nordeste é um fator importante para o Brasil e nós temos que ajudar cada vez mais o seu desenvolvimento. O senhor encerra a semana, então, bastante satisfeito com essa viagem. Fechou com chave de ouro. Satisfeitíssimo. Foi um dia muito feliz. Vocês sabem que nós estamos passando momentos lá atrás, difíceis, agora já melhorando, mas eu peço aos ouvintes da Voz do Brasil, vocês que são apaixonados pelo Brasil, que acompanhem o nosso trabalho, saibam que nós estamos começando a colocar a economia nos trilhos e logo, logo, se Deus quiser, nós vamos colocar os empregos na rua. Isso que é importante para o nosso país. É isso. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E 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 a TV do Governo Federal. A CIDADE NO BRASIL